Música Olá, bom dia, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Os vereadores aprovaram nesta quinta-feira a Lei Orçamentária Anual para 2019, estimada em 5 bilhões e 100 milhões de reais. Houve grande mobilização de servidores de diversos órgãos na Câmara Municipal, cobrando reajustes salariais. Do lado de fora da Câmara, dezenas de pessoas faziam protestos. Funcionários da saúde vieram acompanhar de perto a votação da Lei Orçamentária para o ano de 2019. Eles não têm reajustes salariais desde 2008. Nós estamos realmente pleiteando esse recurso, esses 19 milhões que vai regularizar a vida funcional de inúmeros servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Do lado de dentro da Câmara, a galeria ficou lotada, vários sindicatos reunidos. A principal reivindicação, melhorias salariais. Funcionários da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e do Manaus Trans também reivindicavam salários que, segundo eles, estariam defasados. Nós, como agente de trânsito, o que estamos pleiteando aqui é o mero reconhecimento, por parte da Prefeitura de Manaus, por melhores condições salariais e de estrutura. Entre os orçamentos que entraram em votação está o do vereador Irani Colau. São melhorias estruturais para o setor de fisioterapia da Fundação Doutor Thomas. Existe uma quantidade não pequena de idosos que estão internados lá, passando por questões de saúde, algumas até um pouco graves, e a gente precisa dar um conforto e dar uma dignidade melhor para essas pessoas. A vereadora Joana Dark apresentou orçamento para atendimento veterinário gratuito para animais de pessoas com baixa renda. Quando a gente fala de causa animal, a gente fala da área também de saúde pública. Então eu destinei mais de 80% das minhas emendas, sou a vereadora que mais destinou emendas no mandato, recursos para que a gente possa garantir mais castrações e o atendimento veterinário gratuito. Chico Preto foi o vereador que mais apresentou emendas, 80% no total. O orçamento da prefeitura em 2018 foi de 4 bilhões e meio. Para 2019, ele é de 5 bilhões e 200. A gente tem um crescimento aí de 700 milhões de reais. A votação da lei orçamentária, de fato, só começou por volta de 4 e meia da tarde, já com a galeria vazia. Em uma espécie de exceção extra, a votação entrou pela noite. O vereador Gilvandro Mota comemorou os oito projetos aprovados num total de 485 mil reais. Eu considero muito relevante a destinação de recursos para requalificação e qualificação da juventude, para que possa ser reinserido no mercado de trabalho, já que a indústria 4.0, ela desemprega significativamente. O valor total do orçamento proposto para o ano de 2019 pela Câmara Municipal de Manaus foi de 5 bilhões de reais. O governador eleito, Wilson Lima, se reuniu com 50 prefeitos do interior na tarde desta quinta-feira. O objetivo foi discutir as novas políticas de desenvolvimento que serão adotadas no Estado durante a gestão. O encontro foi realizado em um restaurante no bairro Vieira Alves, zona centro-sul de Manaus, e contou com a presença de 50 prefeitos. Esse foi o primeiro encontro de Wilson Lima com os prefeitos depois das eleições. Para a imprensa, ele destacou a transição econômica que o Estado está sofrendo e que o interior pode ser a porta para a mudança da economia. E o nosso interior tem um potencial muito grande para que isso efetivamente aconteça, com a exploração mineral, com a exploração do turismo, com a biotecnologia, com a fruticultura. O Wilson destacou ainda o trabalho realizado pela equipe de transição na definição das novas políticas públicas de desenvolvimento para o interior. E o interior vai ter sim uma atenção diferenciada do nosso governo para que efetivamente o cidadão que está lá possa ter atendimento na área de saúde, possa ter atendimento na área de segurança pública. Andrício Cavalcante, presidente da Associação Amazonense de Municípios, presenteou o governador com uma placa pela eleição e falou sobre a futura parceria com os futuros administradores. Queremos com ele um compromisso de dar prosseguimento das políticas públicas que já estão em andamento e fortalecimento da economia do interior do Estado. Eu quero desejar um Feliz Natal a todo mundo, Feliz Ano Novo. Dizer que a partir do dia 1º de janeiro nós começamos um novo momento, uma nova história no Estado do Amazonas. Eu tenho certeza que os próximos natais serão bem melhores. Muitas leis criadas em Manaus entraram em desuso nos últimos anos. Por isso, a Câmara Municipal resolveu revogar pelo menos 600 delas. Algumas estavam em vigor desde 1950. Você já imaginou um posto de gasolina instalado em plena Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus? Pois é. E a fiscalização de trabalhadores que acendem as luzes dos lampiões das principais praças da cidade? Essas leis aí são antigas, né? De 1955. Mais de 2 mil leis aprovadas pela Câmara Municipal de Manaus acabaram ficando ultrapassadas. São leis ainda da década de 50. Por isso, hoje, mais de 600 delas foram revogadas. Que mais de 2 mil precisavam ser revogadas por, já está caducas, vícios de iniciativas ao conflito de inconstitucionalidade. E esse levantamento foi feito por 21 servidores efetivos que ao longo de dois anos tiveram um grande trabalho de fazer um grande raio-x da Câmara. Outras são mais recentes, mas também tem pouca relevância para a sociedade e serão excluídas. A população reclama. O povo quer ser consultado. A gente vê que eles têm esse entendimento de que estão votando só, na verdade, no que favorece a eles de alguma forma. Muitas vezes eles aprovam leis que no momento é até irrelevante. E hoje nós estamos aqui na área da saúde pedindo uma aprovação tão relevante para os trabalhadores da saúde. 5 pessoas integrantes de um grupo criminoso foram presos. A polícia aponta que eles faturaram mais de 100 mil reais em apenas dois meses. Nós vamos agora ter a sede da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos falar com o Bruno Fonseca. Bruno, como esse grupo criminoso agia? É isso mesmo, Gabriela. A quadrilha agia fazendo assaltos em estabelecimentos comerciais na zona sul de Manaus. Gabriela, ele, como você muito bem disse, essa quadrilha já conseguiu assaltar elevando mais de 100 mil reais. Olha só, eles estavam em um carro roubado, vale dizer, e essa quadrilha, Gabriela, ela era liderada por uma mulher. Nós vamos conversar aqui com o delegado titular da DFV, Cícero Túlio, delegado, como é que vocês conseguiram chegar até essa equipe, essa quadrilha? Então, aproximadamente dois meses, já estávamos investigando essa quadrilha, tínhamos a informação que eles haviam cometido diversos assaltos na região da centro-sul aqui da cidade de Manaus, tomamos conhecimento de que eles pretendiam se apropriar de um veículo, de uma alocadora, e a partir desse momento começamos as investigações, as equipes, juntamente com as equipes do 12º Distrito Integrado de Polícia, conseguiram o êxito em tomar conhecimento de que eles iriam efetuar um assalto ainda na data de ontem, realizamos a campanha e conseguimos capturar todos eles aí que estão envolvidos aí em diversos assaltos em Manaus, conseguindo oferir aí como lucro mais de 100 mil reais. Esses 100 mil reais aí já foram recuperados, doutor? Eles alegam que já gastaram todos esses valores aí em compras de materiais para os filhos, para familiares, fazendo festas, enfim, a gente não conseguiu capturar e arrecadar novamente esses valores até o momento. Mas as investigações e as diligências continuam para a gente tentar identificar e capturar outras pessoas envolvidas nessa organização criminosa. Há quatro anos o governo do estado gastou quase 6 milhões de reais para construir uma feira no Distrito do Cacau-Pireira, mas até hoje o local está praticamente abandonado. Tudo porque, segundo os feirantes, a duplicação da rodovia prejudicou o acesso. O prédio tem quase 8 mil metros quadrados, custou 5 milhões e 900 mil reais. Era para abrigar mais de 200 feirantes. Só de boxes são 88, fora toda essa área. Mas depois que a rodovia foi duplicada, os permissionários deixaram o local. Eles voltaram para a beira da estrada. Quando não tínhamos feito os dois lados da rua e dar um bom movimento. A gente vendia bastante lá, mas é depois que fizeram a rua e fizeram o retorno longe, um quilômetro longe de lá. Aí o pessoal não vão dar a volta lá e voltar de novo, para voltar aqui de novo embora. E caiu aí, a gente voltamos para cá de novo, para a pista. São mais de 30 barracas. Aqui vendem de tudo, mas as condições são precárias. Porque aqui corre risco por causa do trânsito, né? Que a gente fica aqui na beira da pista. E lá não, lá a gente fica lá dentro, fica com certeza, faz ficar melhor. Do jeito que está lá não dá? Do jeito que está lá, está sem condições. A Lucinéia tem um box na feira, mas optou por vir para a estrada, porque o movimento caiu após a duplicação da rodovia Manuel Urbano. Porque lá não deu mais certo não. Faliu todo mundo lá naquela feira. Por causa do pessoal reclamar, por causa do retorno, que é longe, né? Aí foi saindo, foi saindo os feirantes tudinho. Ficou só aquele pessoal que ficaram lá. Enquanto isso, cerca de 15 feirantes resistem na feira abandonada. Eles ocupam a parte da frente. Dona Ana sustenta a família dos almoços que vende no local. Eu tenho uns clientes certos, né? Por isso que está dando certo, por isso que ainda estou aqui. Mas o pessoal vem almoçar tirando os clientes? Pouca gente. Pouca gente aparece aqui. E turista, então, pouco. Dá para tirar quanto por semana? A gente consegue fazer mil reais. Aí vamos se virando. A Prefeitura de Uranduba diz que já fez solicitação aos três últimos governadores do Estado para fazer uma readaptação aqui no local e também construir um retorno aqui próximo para ver se atraem novamente os feirantes e principalmente aos clientes. Em último caso, a Prefeitura também já deu a ideia de transformar todo esse galpão que agora está completamente abandonado em uma grande escola para atender aqui os moradores da área. Mas até agora nada foi feito e a feira de seis milhões de reais continua sendo mais um elefante branco da região metropolitana de Manaus. 14 policiais militares que concluíram um dos cursos mais difíceis da corporação, o da Companhia de Operações Especiais, o COI, se formaram na noite desta quinta-feira. No evento foi anunciado a inauguração de uma base do BOPE em território amazônico. Foram quatro meses de curso em plena selva amazônica. Esses militares foram colocados ao extremo do desgaste físico e mental. Só os mais fortes resistiram. É um orgulho, é uma satisfação pessoal daquele policial militar que abriu mão de sua família para concluir um curso tão difícil. Mas quem mais vai ganhar, além desse policial militar, é a sociedade amazonense. Esta é a segunda vez que o curso da Companhia de Operações Especiais, a COI, é realizado aqui no Amazonas. As instruções foram ministradas pelas Forças Armadas e por militares veteranos do segmento. 64 se inscreveram. Os concludentes foram apenas 14. Seis são amazonenses. O restante veio de outros cinco estados brasileiros. Eles foram certificados em receber o cobiçado brevê da companhia. A formatura também serviu para anunciar a inauguração da base do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, em território amazônico, além de apresentar mais um comando da corporação especializado em região fronteiriça. Então esse curso aí vai dar essa ênfase, esse treinamento, esse preparo para o policial treinar com fuzil. Está muito bem preparado no meio aquático, no ambiente aquático. Está bem preparado na área de selva para poder atuar nas fronteiras, nas nossas fronteiras, nos rios do Amazonas, para que a gente possa realmente combater a pirataria, combater o narcotráfico. O comércio varejista comemora o crescimento de mais de 3% nas vendas em relação ao ano passado. Mais de 40 milhões de reais foram injetados na economia local. Eva, gerente desta loja, está feliz com o crescimento das vendas de fim de ano. Aumentou 50%, só temos a agradecer. Segundo dados do IBGE, outubro foi o terceiro mês seguido com o crescimento nas vendas do comércio varejista, uma alta de 3,2%. E a expectativa é que esse número cresça até o último dia do ano. Com as vendas em alta, as contratações temporárias também aumentaram. Nesta loja do centro, 20 pessoas foram contratadas para dar conta da demanda. Nós estamos com uma equipe boa e confiante que vamos conseguir mais do ano passado. Para atender a demanda, né? Com certeza. Há pouco menos de uma semana para o Natal, muita gente ainda aproveita as promoções para sair com as mãos cheias. O pagamento do 13º salário também impulsionou as vendas em dezembro. Cerca de 45 milhões de reais foram injetados na economia da capital. Só no final do ano mesmo, bastante compra. Mas tem gente que prefere dar aquela conferida nos preços antes de comprar. Se antecipar ou deixar para a última hora não importa. O que vale mesmo é garantir as compras para este final de ano e movimentar ainda mais a economia do comércio local. Boa notícia, né? E ontem à noite, uma das principais ruas do bairro Monte Sinai ganhou um brilho especial. O tema natalino chegou ao local com mais de 50 pontos de lâmpadas de LED. A queima de fogos anuncia o espaço de números 50 mil em Manaus a receber lâmpadas de LED. São mais de 50 pontos iluminados somente nesta praça do Monte Sinai. A solenidade teve direito até a contagem regressiva. Aqui nesta praça, que é uma praça grande, bonita, nós temos a custo zero para a prefeitura, todo um projeto que traz arborização decorativa, que traz o gramado, que traz uma academia ao ar livre, que traz espaço para caminhada. A revitalização do espaço, que antes estava abandonado, trouxe a alegria aos moradores, às vésperas do Natal. Tá lindo, olha aí como é que tá aí, todo mundo tá vendo, tá maravilhoso. Gostou? Ah, demais. A ação faz parte de uma parceria da Prefeitura de Manaus com a iniciativa privada. A empresa que adotou o espaço se comprometeu em cuidar do lugar por cinco anos. É um trabalho de âmbito social, né, é um trabalho, na verdade, compartilhado. A gente tem parte dos serviços feitos pelas secretarias afins e a grande maioria dos serviços são executados pela iniciativa privada, que vem tendo essa política do desenvolvimento social. E o trabalho não para por aí. Até o fim do ano serão mais de dois mil pontos de LED, só no Monte Sinai. A ação também conta com a pavimentação e ornamentação natalina das ruas. Ser jogador de um grande time de futebol é o sonho de muitos atletas. E um amazonense conseguiu, se destacou no Rio de Janeiro e hoje está na base do Flamengo. Rian tinha sete anos quando começou a jogar futebol. Os pais sempre foram os maiores incentivadores do garoto. Mesmo quando todos achavam que seguir a carreira de jogador de futebol era uma loucura. As pessoas diziam que não ia dar certo, que era loucura nossa. Eu sempre falei para ele, falava para os meus amigos, que diziam que era uma loucura minha. Que o sonho do meu filho de ser jogador de futebol seria o sonho de qualquer um dos filhos de todos os meus redores. Jogar fora de Manaus é o sonho de muitos rapazes, como estes que estão aqui. Mas para isso, tem que treinar muito e ter a sorte de ter um olheiro assistindo o jogo. Foi o que aconteceu com o amazonense Rian. Ele hoje joga no futebol de base do Flamengo. Eu vi o Rian jogando e eu vi que ele tinha um grande potencial. E imediatamente eu indiquei ao Flamengo e graças a Deus o Flamengo convenceu ao treinador, a toda a comissão do Flamengo. A mãe se emociona até hoje quando lembra do dia que recebeu a notícia que o filho tinha sido aprovado no time. Ele já estava no Rio há dez meses em busca desse sonho. Só de imaginar agora, estou toda arrepiada. Dá vontade de chorar, passou um filme na minha cabeça e eu fiquei imaginando, meu Deus, como tu és maravilhoso. O menino voltou a Manaus para aproveitar uns dias de férias com a família e os amigos de infância. No final de dezembro, ele retorna para o Rio. Desta vez, a família toda vai com ele. Graças a Deus eu tenho uma família que me apoia em todos os sentidos. Sem eles eu não seria nada. Eu acho que a família é a base para tudo. E com esse abraço do irmãozinho Daniel, ele lembra o que sentiu quando foi chamado para o time, depois de vários testes e tantos compromissos com o aluno do ensino médio. Eu lembrei de tudo que eu passei para chegar lá. Eu dei vontade de chorar, de sorrir. Fui todas as emoções no mesmo momento. Foi uma emoção muito grande. Tem vontade de chorar ainda hoje? Tenho, tenho. É o sonho de qualquer um. Tudo o garoto sonha em jogar no Flamengo. Se pode sonhar, também se pode realizar. Muito sucesso. Daqui a pouco, às 10h50, tem um programa da Comunidade, o Agora, com Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Gabriela Moreno. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no nosso Boletim em Tempo. A gente vai trazer no nosso Agora, que começa às 10h50, que um trio assaltou uma cooperativa de crédito. Eles conseguiram levar cerca de 100 mil reais dessa cooperativa. E a gente vai trazer os detalhes, inclusive, com as imagens das câmeras de segurança que mostram a ação dos criminosos. A gente também vai trazer que a polícia desencadeou a operação Trânsito em Julgado. Conseguiu prender oito foragidos da Justiça. Oito pessoas que estavam devendo para a Justiça voltaram para o sistema prisional. É destaque que a gente vai trazer durante o nosso programa da Comunidade. E a gente também vai trazer que uma ONG responsável por trabalhos sociais na zona sul da capital está dando abrigo às vítimas do incêndio que aconteceu. Pelo menos 10 famílias do incêndio que aconteceu no Educandos. E olha só, um desses locais que está servindo de abrigo para essa família, para essas famílias, é um prédio de uma delegacia abandonada. O prédio está abandonado. Tudo isso e muito mais a gente vai trazer daqui a pouquinho no nosso programa Agora, que começa às 10h50. Gabriela Moreno. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página do Em Tempo no Facebook e no YouTube ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso número. O número é 99207-0090. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo Boletim. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo Boletim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí